Música Fala BitNerds, beleza? Tudo bem com vocês? Eu é o Julio na área com mais um tutorial E hoje eu tenho aqui essa impressora Brother Essa é a HL1202 Não é a versão com wireless É direto no cabo ligado no computador Eu vou explicar para vocês como resolver um problema Na verdade não é um problema É um dispositivo colocado pelo fabricante Nos casos aqui é a Brother Para assegurar a qualidade das impressões Então está aqui com o papel Eu vou ligar a impressora Ela vai fazer o aquecimento padrão Até aí ok, normal Porém, ela começa a acender essa luz vermelha aqui Tem papel, está tudo certinho Fiz uma impressão Você fez uma impressão aí De dez folhas, uma folha E de repente foi fazer uma nova impressão E cadê? Ela começou a acender essa luz O que que indica? Indica que você tem que trocar o toner Ok? Só que tem um detalhe O toner não quer dizer Quando ela acende O toner acaba Digamos assim Não quer dizer que ele zera Dentro ali daquele cartucho Acabou o toner Não Ele tem um toner Só que tem uma quantidade Em que o fabricante Não assegura a qualidade na impressão Por isso que ele pede para substituir Mas Tem como você continuar Imprimindo Até necessariamente ele zerar Ele ficar Começar a falhar A impressão Ou seja Aí você é obrigado A trocar O toner Tá bom? Então isso necessariamente Não é um defeito Tem toner Só que É garantido a qualidade Que não vai falhar Que não vai ficar fraco Não é garantido Por isso que Existe uma quantidade De impressão Delimitada para cada Para o toner Então Você que tem essa impressora Aqui a Brother HL1202 Como ativar O recurso De você utilizar o toner Até começar a falhar É muito simples Com a impressora ligada Você vai apertar Sete vezes Esse botão aqui Sete vezes Rápido Dessa forma Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aguarda Veja Ela vai Reiniciar Essa luz verde Ela vai continuar Ela vai ficar verde Né? Saneamente Né? E essa luz aqui Ela vai continuar Laranja Ela vai piscar Laranja Eu vou abrir Ok Agora eu vou mandar Uma impressão Ok Tá aqui Agora vamos Aguardar Ela vai Piscar Vai ficar Piscando laranja E vai fazer A impressão Pronto Tá aí Ok Então Ela tá Ok Ela vai ficar Dessa forma Mas ela vai Continuar imprimindo Até começar A falhar Tá bom? Então Aqui ó Piscando Vai ficar verde E vai continuar Piscando Então Pra você ativar Esse recurso É Basta apertar Sete vezes De forma rápida E pra desativar Esse recurso Basta você apertar Novamente Sete vezes De forma rápida Ok? Então Espero que tenha ajudado Você que tá Sem impressora Tem essa mesma impressora Acredito que Outros modelos Da Brother Aquela 1202 Acho que tem uma versão Que é W Que é a BIOS Pode seguir Esse mesmo Princípio Ok? É isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Tchau 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 Obrigado.